O cara ou o coroa pode decidir uma disputa de pênaltis? Você pode até pensar que não, mas pesquisadores descobriram que as regras de diversos esportes podem não ser tão justas quanto parecem, e eles têm uma proposta para resolver isso. Em um jogo justo, dois competidores do mesmo nível devem ter a mesma chance de vencer a partida, mas o cientista político Stephen Brams e o economista Mehmet Smail mostram que não é bem assim. Segundo os pesquisadores, algumas das regras atuais são injustas porque dependem de um evento aleatório. 90% dos vencedores do cara ou coroa escolhem começar batendo os pênaltis, e o impacto psicológico dessa escolha é grande. Nas 204 partidas decididas nos pênaltis em todas as Copas do Mundo até 2014, 71% dos chutes foram gols. No entanto, veja isso. Nos casos em que o jogador estava chutando para ganhar, ou seja, aquele era o chute que encerraria a partida dando vitória para seu time, 93% das vezes foram gols. Por outro lado, quando o chute, se não entrasse, levaria à derrota do time, apenas 44% dos jogadores acertaram o gol. Ao avaliar mil e uma disputas de pênaltis no futebol entre 1970 e 2013, o economista Inácio Palácio Zuerta constatou que os times que começaram chutando a gol ganharam a disputa 60% das vezes. Perceba que se não fizesse diferença, a média deveria ser de 50%. Então qual seria a solução mais justa? Brands e Ismail propõem uma alteração à regra atual da ordem de cobrança de pênaltis. Eles a chamam de catch-up rule. O lançamento da moeda é mantido, mas o cara ou coroa serve apenas para determinar qual time será o primeiro a chutar na primeira rodada dos pênaltis. Ao final dessa rodada, se um time tiver feito gol e o outro não, o time que não fez gol é considerado em desvantagem. Assim, ele será o primeiro a chutar na rodada seguinte. Se em uma rodada nenhum dos times fez gol ou ambos fizeram, o primeiro a chutar na rodada seguinte será aquele que chutou por último na anterior, e assim por diante. Ou seja, a vantagem psicológica de quem começa chutando seria a diluída, sem diminuir a emoção da disputa. A regra parece mais justa, mas até agora nenhum campeonato sinalizou adotar a proposta.